Opa! Muito boa noite, galera. Ligado no Datalute. Começa mais um. Estamos fazendo uns testes aí. Mais um programinha chamado 10 minutos às 10 horas da noite. E um dos participantes, o Juninho. Boa noite, Juninho. E aí, Félix, tudo bem? Tudo bem. Vamos testando e vamos inovando, né, Juninho? Teste certo. Vamos, pô. Gostou desse formato aí, desse programa aí? Eu vi, olhei lá, vi o tutorial. Muito legal. Você já faz direto no Facebook. Muito legal, né? Não, bacana. Não precisa usar nada. Bacana. Bacana porque você... É porque você deixa mais um vídeo pro dinâmico. Já era. Não precisa de nada, né? Ó, o Márcio Alegria tá entrando aqui. Vamos chamar esse mala. Esse mala do Márcio Alegria. Boa noite, Márcio Alegria. Boa noite, meu querido Félix. Boa noite, Brasil. Boa noite, torcida brasileira. Boa noite, galera que acompanha, né, a Datafoot. É isso aí. Entrou também o Grécio Duarte. Boa noite, Grécio. Tá sem luz aí, Grécio? Tá escuro aqui, tá bem escuro. Boa noite. Olha, ó, eu tô usando, eu tô usando o Wi-Fi do vizinho, hein? Tô usando o Wi-Fi do vizinho. Descobri o Wi-Fi do vizinho, galera. Ô, Cláudio, descobri. Ô, Cláudio, descobri o Wi-Fi do vizinho, Cláudio. O Grécio, o Grécio. Cortou a luz aí, Grécio? Tá que nem no Corinthians? Cortou a luz? Tá que nem no Corinthians. Ô, Márcio, eu vou criar um programa agora, que esse programa dá pra fazer até do celular. Eu vou sempre chamar dois minutos aí, chama Resenha das Dez. É dez minutinhos só pra falar as coisinhas que tem. Tem mais oito minutos a live. Ô, Juninho, você assistiu o programa, você deu uma cornetada, né? Só porque eu falei do Borja, ô, Juninho? Ah, você tá... Não, do Borja tudo bem. Agora você fala do Guerra é sacanagem, velho. Você acha que o Guerra não dá pra jogar com nenhum time? Não, não, para, para com isso. Já foi? Não, nem foi. Nunca foi, na verdade. Nunca foi, né? Eu posso fazer um comentário sobre o Guerra? Fala, ô, Grécio. Na Libertadores de 2016, quando o São Paulo chegou na semifinal, que perdeu pro time de Medellín, né, que ele jogava, ele jogava muita bola. Aquela Libertadores, ele... O Borja não era nem conhecido ainda lá pra semifinal. Ele que jogava muita bola naquele time, o meio campo do time era ditado por ele. Até por isso, o próprio Palmeiras fez a contratação dele. O Palmeiras, ele poderia ter contratado outros grandes jogadores, foi lá na Colômbia e buscou ele. O Guerra é muito bom jogador, lógico, faz muito tempo que não joga, tá muito tempo sem ritmo de jogo, nós não sabemos como está hoje. Foi pro Bahia, né? Há um tempo atrás não teve uma continuidade boa de trabalho, mas o Guerra é um bom jogador. Mas hoje o Guerra... Mas hoje o Guerra não tem mais espaço no Palmeiras, não, gente. Não tem mais espaço... Vende pro São Paulo, cê quer o Guerra, ô... Ô, Grécio, cê quer o Guerra? Eu não estou dizendo que o Guerra, ele serve hoje, eu estou dizendo que ele já foi um bom jogador. Em 2016, não há prova disso, ele é campeão da Libertadores, levando o meu campo no... Eu acho que no Corinthians ele jogaria. Quem que é o camisa 10 do Corinthians, o Juninho? Mas aí não importa, Félix, quem é o camisa 10 do Corinthians, se o cara tem ou não tem. Mas, pô, o cara já veio quando ele foi campeão, tudo, quando ele foi considerado o melhor jogador da Libertadores, ele não era titular absoluto. Ele era um cara que entrava no segundo tempo, conseguia fazer as jogadas, tudo ali. E aí ele veio pro Brasil. O cara não jogou no Palmeiras. Aí o cara foi pro Bahia e não jogou. Aí o cara tá afastado do Palmeiras. Aí vai falar que o cara vai jogar no Corinthians? Não, cara. Mas ele era o grande doce do campo do time da Colômbia. Ele entrava, às vezes, porque tinha rodízio. O próprio Borja, o próprio Borja, ele entrou só depois que ele foi contratado de um time pequeno. Ele entrou só depois da Libertadores. Ô, Grécio, eu fiz esse jogo, Grécio. Esse jogo que o Borja foi comprado pro Palmeiras. O Gué foi São Paulo e Nacional. Pô, tinha um que jogava no Atlético Nacional que eu acho que era melhor do que o Borja. É o Carlos Moreno, o negrinho atacante. É pra bocudor. Sei, 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 sei. Ele foi pro Manchester City depois. Veio pro Flamengo aqui no... Se eu não me engano, ele veio pro Flamengo, né, emprestado? Isso, isso. Então, só que ele não deu certo. Ele é um jogador com muita velocidade, com bom drible, só que ele é aquele tipo de jogador que não pensa muito. Ele tem dificuldades com isso. Esse é o estilo de jogo aqui sul-americano. Você precisa crescer essa parte de ter uma mentalidade melhor, de saber a hora de driblar, de saber a hora de correr. Esse era o grande problema do Moreno. Só que ele era bom atacante, até por isso o City o contratou. Ô, eu gostei desse programa aí, muito legal. Não sei se estão acompanhando. Tá mais quatro na tela, que vocês estão de celular. Se tudo estivesse no PC, ficaria igualzinho, muito legal. Gostei desse programa. Não, mas até dá pra girar, peraí. Não dá, esquece, esquece. Dá pra girar. Não, não dá, não dá. Se você estivesse no PC, a resolução da câmera do PC já é 16 por 9, entendeu? Mas foi legal. Mas na próxima, tá melhor. Eu vi uma resenha que a gente meteu, o Marcio aí, Falou que o São Paulo fez uma loucura contratando o Daniel Alves. Não, também acho. Na época, na época eu comentei isso. Eu digo nenhum clube do Brasil, tá? Eu acho que hoje Flamengo e Palmeiras, alguns passos à frente. Só que os outros clubes, nenhum clube do Brasil, São Paulo, Corinthians, os outros clubes menores aqui, o Santos, nenhum clube do Brasil tem potencial pra pagar o que o Daniel Alves ganha. Imagina o que estavam falando aí do Cavani, que ganha sete vezes mais que o Daniel Alves. É brincadeira, não dá pra fazer uma contratação dessa. Em algum momento a dívida chega, em algum momento o dinheiro vai ser cobrado. E o São Paulo já tá sendo cobrado esse ano, com déficit gigantesco de 2019, com dificuldades pra pagar salários. Agora vem essa pandemia que ninguém esperava, vem esse momento turbulento. todo mundo estava esperando na Libertadores, que o São Paulo fosse bem na Libertadores, pra conseguir o dinheiro. Nesse momento ninguém sabe nem quando vai voltar o futebol. Imagine pagar o salário do Daniel Alves. Bem complicado. É, vai ficar bem difícil mesmo. Imagina o que vai ser. Vai ser muito complicado, né? E não, é só o São Paulo que sofre com isso, né? Nós vimos agora o Corinthians, que tá com déficit ainda maior do que o do São Paulo. Vocês acham mesmo? O quê? Que o déficit do Corinthians é maior? É. Não, sim, sim. É maior. Só que o Corinthians, ele tem mais torcida, né? Então é mais fácil você buscar dinheiro. O Corinthians, ele tem quase o dobro de torcida do São Paulo. São 30 milhões de torcedores. Então fica mais fácil. O problema do Corinthians é a Arena, né? Porque ele não tá pago ainda. Então o dinheiro da Arena não vem. Então é bem complexo. O único time que tá administrando bem, o único time que tá administrando bem aqui no estado de São Paulo é o Palmeiras. No Rio de Janeiro é o Flamengo. Perfeito. Eu acho que no futebol brasileiro... Acabou. Não, acabou. Não tem essa, filho. É fato, é fato. Não é bem assim. O Flamengo tem dinheiro. Uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é administrar, né, Marcio? Não é fato. Você tem que ter uma boa gestão, que nem assim, ó. Você vai fazer essa loucura de contratar Daniel Alves, que não tá jogando nada. Nada. Não, não, não. Não, não. Isso já te acordo inteiramente. Ele só... Gente, o Daniel Alves, ele jogou muito no Barcelona, gente. Pô, pensa comigo, Juninho. No Barcelona só tem craque. Até um cara ruim joga bem. Jogando pra ele. E o histórico dele... O histórico dele de vencedor não é no meio campo. É na lateral. Tá, mas o Daniel Alves foi campeão pela seleção brasileira, foi campeão no Paris Saint-Germain, foi campeão no Barcelona, em todos os lugares que ele passou, foi campeão. Só falta agora São Paulo. Então não é questão de... Mas ele não tá jogando aquela bola toda, né? Os números provam isso. Os números provam que ele tá jogando muita bola, que ele tem um dos melhores números no futebol brasileiro. Não. Quando sair daqui, eu vou postar lá na minha página. Vai na minha página, que eu vou postar os números do Daniel Alves. Não, não, não. Ele não tá jogando bem, não. Não tá. No meio campo, não. No meio campo, não. Desculpa. Ele não tá rendendo como ele rendia na lateral. Desculpa, mas não. Mas uma coisa é você pedir pro Barcelona ganhar o campeonato espanhol. Outra coisa é você pedir pro São Paulo ganhar o campeonato brasileiro. Essa é a diferença do Daniel Alves no Barcelona pro Daniel Alves de São Paulo. Os números aqui do Daniel Alves são ótimos, maravilhosos. Você é advogado do Daniel Alves. Você é advogado dele. Ô, pessoal. Antes do Daniel Alves chegar no São Paulo... Ei, pra não perder. É só um podcast de 10 minutos. Já deu. Juninho, obrigado. Falou. A gente vai entrar no ar. Eu vou convidar o outro. 10 minutos, beleza? Tamo junto? Perfeito. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Até mais. Falou. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Diego Soares do Guarani. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.